E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje é mais um vídeo do quadro Aprendi Lendo, e é claro que eu não poderia deixar de falar de Acotar, A Corte de Espinhos e Rosas, que é uma das minhas sagas preferidas, tanto que eu já tô um pouco meio caracterizada, né? E é sobre ele que a gente vai falar no vídeo de hoje, tudo o que a gente aprendeu com os livros de Acotar. Eu aposto que você nem sabe que você aprendeu muita coisa com esses livros. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita, ativa o sininho de notificação, assim você recebe sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, e bora pro vídeo! Eu aprendi com Acotar que a gente não pode pôr a mão no fogo por ninguém. Claro que muitos outros personagens se encaixam, né, nessa frase, mas basicamente a gente tem como grande exemplo o Tamlin, não é mesmo? Inclusive se eu falar algum, né, nome, pronunciar errado, vocês me desculpem, né? Eu sei que as pronúncias são bem polêmicas, então... A gente já tem o Tamlin, que a gente acreditava que ele era um príncipe maravilhoso, mas a gente sabe que depois nos outros livros as coisas mudam um pouco de lugar e ele se torna completamente outra pessoa. Isso quer dizer também que mesmo que a gente esteja muito apaixonado pela pessoa, a gente nunca pode confiar 100% nelas. Porque a gente nunca sabe como é que a pessoa vai reagir a alguma coisa, e às vezes nem a própria pessoa sabe como é que ela vai reagir. O que não nos move para o segundo aprendizado, que é... A gente só conhece a pessoa realmente quando a gente termina com ela, não é mesmo? Porque o Tamlin foi assim, a gente só conheceu quem realmente era o Tamlin depois que a Feire terminou com ele. Terminou, né, abandonou, todo mundo sabe da história. Quem iria imaginar que o Tamlin do primeiro livro ia fazer tudo aquilo que ele fez nos outros livros? Eu também aprendi que nem todas as coisas são o que parece. Por exemplo, assim, confesso que desde o começo eu já sabia que tinha alguma coisa de errado com aquela Yante. Ela não me passava uma segurança. Porém, a gente vai levando, né, a gente vai falando, ah, não, ela tá fazendo bem pra Feire, é a única amiga que ela tem lá, né, na cor de primeiro averil. Mas a gente sabe que, meu filho, as coisas não eram o mesmo que pareciam. Ela era uma pessoa totalmente contrária e, assim, tenso. Temos nosso outro querido exemplo, mas um exemplo pra parte positiva, que é o Rysand, ou quem fala Rys ou Rys, enfim. Eu sei que tem várias pronúncias, mas a gente tem ele como exemplo, sabendo que ele era visto como uma pessoa muito do mal, que fazia coisas terríveis. Mas, na verdade, a gente sabe a doçura e o deus grego que ele é na realidade. A gente sabe que ele tem muita bondade, muitas coisas boas dentro dele, muito mais coisas boas do que ruins, como todos falam. E por isso as coisas não são sempre como parecem. Eu também aprendi muito sobre lealdade com esses livros, principalmente aquele círculo de ouro lá, que é a Mora, a Amirey... Ai, gente, os nomes são tão difíceis de falar, né? E a gente pode perceber a lealdade que eles têm entre eles. Mas não só isso, a gente também consegue perceber a lealdade que a Feire tem com as suas irmãs. Mesmo elas não se dando bem o tempo inteiro, ela é muito fiel e muito leal à família. É sempre assim, principalmente no círculo de ouro. Eles se apoiam, eles brigam quando tem que brigar, eles podem até não concordar com algumas decisões uns dos outros. Mas isso não quer dizer que eles não vão estar lá pra ajudar se alguma coisa der errado. E isso é uma das coisas que eu mais gosto e que eu aprendi, assim, que ficou muito guardado no meu coração. Lealdade. E isso já engloba em outra coisa que a gente aprendeu nesses livros, que é que a família nem sempre é aquela família que a gente já nasceu tendo. A gente pode, sim, escolher a nossa família, escolher quem vai fazer parte dela. Assim como a Feire escolheu aqueles cinco, e eles foram a sua família, eles são a sua família hoje em dia. E eu digo até que são mais do que as próprias irmãs da Feire, na minha opinião, pelo menos. E outra coisa que eu aprendi é que, mesmo que a nossa família tenha muitas diferenças, muitas complicações, a gente nunca deixa ela de lado. A família da Feire sempre foi muito complicada. As três irmãs são bem diferentes umas das outras, mas isso não quer dizer que ela deixe as duas irmãs de lado, ou até mesmo o pai dela. Ela sempre passou muito tempo pensando na família e em como ela poderia ajudar eles. É muito bonito ver a Feire cuidar delas mesmo assim, mesmo que elas briguem o tempo todo, enfim, e não se apoiem. Eu também aprendi que, às vezes, é preciso quebrar algumas regras pra fazer algo heróico, pra fazer algo que você acredita. Por exemplo, quando a Feire teve que roubar, né, o livro lá da corte estival, ela precisou fazer aquilo, mesmo que aquilo quebrasse diversas regras e a confiança e a amizade de várias pessoas. Mas ela fez porque ela acreditava num feito maior que fosse salvar todo o país de Pritian. Então, é preciso, às vezes, passar por cima de algumas regras pra poder lutar e ir de encontro com aquilo que você acredita. Você tem que saber as suas prioridades, sabe? É ousado, mas no final, vale a pena. Eu também aprendi que envergaduras são um negócio muito importante e também são muito delicados. Eu também aprendi que expressar nossos sentimentos podem quebrar maldições. Imagina se a Feire já tivesse dito eu te amo pro Tamlin há muito tempo. Acho que toda a história não teria acontecido. Mas eu não reclamo, né, porque eu prefiro mil vezes a história como ela tá. Mas é muito bom a gente expressar o que a gente sente, principalmente, pra aquelas pessoas que a gente tem confiança. O que nos leva a outro aprendizado, que é a gente precisa confiar em alguém, mesmo que o mundo inteiro pareça falso. É isso que acontece na relação da Feire com o Rysand, ou Rysand, enfim. É isso que acontece na relação deles. A partir do momento em que eles começam a confiar um no outro, é muito importante que eles mostrem os seus sentimentos. E mesmo antes de eles descobrirem que são parceiros. A Feire tinha uma confiança nele, tirando o laço de parceria, é muito importante que a gente acredite em alguém no meio de várias coisas que são falsas, sabe? Uma pessoa, pelo menos, tem que levar o nosso voto de confiança alguma vez. E aí, claro, se a pessoa quebrar, aí é o problema dela, né? Não volto mais. Mas, é muito importante a gente dar um voto de confiança pra alguém. Eu também aprendi que você pode, sim, amar muito uma pessoa, mas mudar tanto por dentro que essa pessoa já não se encaixa mais. E você, talvez, não goste mais dela como gostava antes. E tudo bem, não tem problema. Não tem problema a Feire amar o Tamilin antes, porque ele se encaixava na vida que ela queria. A partir do momento que ela mudou por dentro, que ela passou por diversas experiências que fizeram ela mudar, Tudo bem ela não se encaixar mais naquele amor, tudo bem ela querer um amor diferente que se encaixe na nova Feire. E isso é normal, é normal pra todo mundo. Eu aprendi também que você não pode ir contra os seus princípios. Se você acha que não é certo as pessoas pagarem impostos para uma pessoa que já tem muito, ajude, faça diferente. Eu tenho certeza que isso vai te recompensar lá na frente, assim como recompensou a Feire, não é mesmo? E é basicamente isso, você fazer alguma coisa com base nos seus princípios e não com base naquilo que você vai receber depois, sabe? E eu acho que um dos aprendizados que eu mais gostei desse livro é que você tem que aprender a se aceitar 100%. Eu acho linda aquela cena em que a Feire se depara com o espelho e ela vê o monstro mais horrendo que existe dentro dela, mas ela aceita, não enlouquece como tantas outras pessoas que se viram no espelho, ela simplesmente aceita como ela é por dentro e aquilo torna ela muito mais forte. Então é isso que tem que acontecer com a gente. A gente tem que saber que nem todo mundo é 100% bom ou 100% ruim. Todo mundo tem uma parte ruim e boa dentro de si. Então é importante a gente descobrir essas partes ruins e aceitar elas ou tentar melhorá-las, ou dizer, viu, tudo bem ter essa parte ruim, não tem problema, vem aqui, vai dar tudo certo. E se aconchegar, se aconchegar, se autoaconchegar. Eu acho muito linda essa cena e eu acho que é uma das coisas que eu vou levar pra minha vida com certeza. Principalmente porque quando você aceita esse monstro seu que tá dentro do espelho, a sua jornada fica muito mais leve e fácil. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que a gente aprendeu muito mais coisas com a Cotar, então eu espero que vocês coloquem essas coisas que vocês aprenderam aqui embaixo, nos comentários, que eu quero muito saber, eu vou conversar com vocês aqui, a gente vai discutir, vai falar todas as coisas mais que a gente aprendeu. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima!